Camila vive em Bangalore há 7 anos. A sua vinda para a Índia com a família foi uma opção de vida. Foi um projeto de família para viver aqui em Bangalore. O meu marido e eu queríamos muito viver aqui, conhecer este vasto país. E nessa altura foi-lhe oferecida a proposta de vir trabalhar para aqui. Então nós aceitamos e cá estamos. Nós adaptámos muito, muito bem à vida aqui na Índia. Adaptámos ao clima, à comida vegetariana e mesmo à comida picante. A primeira estadia correu muito bem. Exigiu muita energia, exigiu muita resiliência, mas correu bem. Nós gostamos muito, muito da nossa vida aqui. Eu gosto da escola porque o campus é muito grande e tem muitos professores e muitos amigos lá. E posso fazer piscina, posso fazer arte, posso fazer dança. Tem muitas oportunidades para fazer alguma coisa que eu não faço nos outros países. Por exemplo, eu fui para a Rússia com os meus amigos. Os meus filhos começaram a escola aqui. Portanto, no início foi difícil porque eu tive que acompanhá-los na aprendizagem do inglês. Mas eles pouco a pouco, à medida que foram conseguir falar em inglês e exprimir-se em inglês, integraram-se perfeitamente. Portanto, hoje não há problema nenhum. Esta é a nossa segunda estadia e a vida aqui decorre com uma normalidade de quem está em casa. Estou a aprender o violino. É muito fixe, mas algumas vezes está um bocadinho difícil. Os meus filhos nasceram em França e o meu filho, quando tinha dois anos e meio, a minha filha, cinco, viemos para cá. Eles continuam em contato com a língua portuguesa, sim, eles falam e lêem português. E todos os anos. Passamos dois meses em Portugal, vamos ver a família, não é? E é aí que eles têm mais a ocasião de falar em português e de ler em português e contactar com pessoas que falam português. O meu marido é francês e ele também fala português. Portanto, ele viveu em Portugal, esteve a trabalhar em Lisboa durante alguns anos e foi aí que nós nos conhecemos e que ele aprendeu a falar português. O yoga foi algo, uma atividade que eu pratiquei durante muito, muitos anos. Mas como estava a trabalhar, não tinha a ocasião de praticar o yoga com a intensidade que faço agora. Portanto, e aqui na Índia faço todos os dias, não é? Pratico o yoga todos os dias, faço parte do meu cotidiano, eu dou aulas e continuo a minha formação no Ashkai Yoga. E também iniciei uma nova formação que é uma formação em Mindfulness, que é uma técnica de meditação. Portanto, isto é o meu cotidiano e mais aqui o mercado, as idas a restaurantes simpáticos. Portanto, conheci amigos novos aqui, encontrei novos amigos e vizinhos. Portanto, a minha vida aqui na Índia é uma vida muito agradável. Portanto, a minha vida aqui na Índia é uma vida muito agradável.